MC Don Juan, MC Kevin, MC Perrinho, MC Levinho MC Levinho, MC Levinho, MC Levinho Novinha que é mamar, antes eu já te tico Chupa lá, me leva e chupa o meu pivo E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha tá adorando e me citando Vai mamar devagarinho, vem devagarinho Tu tá ligado, se liga, não vou com bola Eu te mando aqui pra devagarinho, ao vivo aqui Eu só quero me seguir, tendo o anjo e o pedrinho Que a Vica acabou de cantar, escutado, se prepara Te prepara, que eu vou te botar Eu vou te botar É só a entrada que o pedrinho vai te botar É só o que o pedrinho vai colocar Vai tu falar que é malpensa Agora eu só vou te dizer Vou falar de novo Vou botar O meu pino todo é agotado, magrim porque os magrim mais magotoso Lê, lala, lê vomotar Lê, lala, lê Lá, lá, lalá Se mamando já tá bom Imagina quando foi Se tu gostaria que tu gostar Então roça, então roça com a xereca na virota Se tu gosta, a gente gosta Então roça, roça com a xereca na virota Com a xereca na virota Tu tá ligado, se liga no papo Lá na timó disso daqui Alvo e meu Pedro, dou um ano Vai ter vindo e me seguir Tu tá ligado, se liga no papo Lá na timó disso daqui Alvo e meu Pedro, dou um ano Vai ter vindo e me seguir Na voz da palma o Kevin Diga o bandido Tu tá ligado, se liga só E o sol tá aí, suga aqui Parou? Finalizou Junto com o homem e me seguir Sonhar, nunca desistir Tem fé, o saço não é nem vai ser Tentar, até se esgotar a sua força Seja o que eu quero dividir Seja o elenco O panchilha.